Milhares de pessoas despediram-se do político nacionalista e ex-comandante do exército republicano irlandês Martin McInnes, falecido há dois dias aos 66 anos de idade. O funeral do ex-vice-primeiro-ministro do Governo Regional da Irlanda do Norte, no bastião católico de Bogside, transformou-se numa homenagem ao papel de McInnes no processo de paz no território. As cerimónias em Derry, cenário do Domingo Sangrante de 72, reuniram várias personalidades unionistas lado a lado com os líderes republicanos do Sinn Féin.